Música A CEF vem se aprimorando, vem se atualizando também dentro dos seus regramentos para dar maior transparência, maior democracia ao sistema, que é importante para os nossos profissionais. Passando toda a instrução, toda a normatização, todo o processo eleitoral em limpo. A gente sai daqui com várias dúvidas esclarecidas, vários pontos que a gente, assim, no momento que a gente precisar de apoio, a gente já sabe a quem procurar. Foi muito importante esse momento. No regional a gente está correndo, está aqui, sai daqui cheio de ideia para começar lá, chegar a botar lá todo mundo a trabalhar para a gente deixar tudo pronto. Música Música